A Lisboa Sobre o Luan Barcas novas Mandei levar Em minha senhora Valida A Lisboa Sobre o Luan Barcas novas Mandei fazer Em minha senhora Em minha senhora Valida A Lisboa 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 Barcas novas mandei ladrar E no mar as mandei deitar Ai, minha senhora velha Ai, minha senhora velha Barcas novas mandei fazer E no mar as mandei meter Ai, minha senhora velha Ai, minha senhora velha Ai, minha senhora velha Ai, minha senhora velha